Em Piuí, as ações contra o mosquito Aedes aegypti também continuam. No último sábado, a prefeitura intensificou os esforços no combate à dengue com a continuação do mutirão de limpeza no bairro Lagoa de Trás. A ação abrangeu 12 quarteirões, visando eliminar possíveis criadouros do mosquito. Bem, a Força-Tarefa contou com três caminhões e uma pá-carregadeira para coletar e remover os resíduos acumulados. Durante a operação, diversos tipos de materiais foram recolhidos, incluindo plásticos, ferragens, vidros, vasilhas, latas, baldes, pneus, armários, lonas, garrafas de vidro e além de diversos objetos já em desuso. Sete toneladas de entulho foram retiradas durante a operação. A prefeitura informou ainda que nos próximos dias, os agentes de saúde continuarão o trabalho no bairro Lagoa de Trás e reforçou que é fundamental a importância da colaboração da comunidade nesse esforço coletivo. A conscientização sobre a necessidade de manter os ambientes livres de criadouros do mosquito da dengue é crucial para o sucesso dessas operações. Até o momento, o bairro Lagoa de Trás já registrou 47 casos positivos de contaminação pela doença. Agora 8 horas e 42 minutos, hora de atualizarmos os números da dengue aqui na cidade de Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 59 casos de dengue em Piuí. Com isso, já são 990 casos notificados e 636 casos registrados da doença em 2024. Seis pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue.